Uma jovem gestante recebe tiros dentro da própria casa. O Arão José foi até o local e conversou, inclusive, com o pai da vítima. Muito abalado, ele contou como tudo aconteceu e vocês vão ver na reportagem do Arão José que existe algo sombrio nesta família. Tem alguma coisa aí que circula, que ronda o habitar dessa família. E não é muito bom, não. Presta atenção nesse caso. Põe aqui na tela, ô bombom. Uma família marcada por tragédias. A última delas dentro dessa residência que fica aqui no bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo. Uma jovem de 16 anos, grávida, foi executada com vários disparos de arma de fogo. Dois tiros atingiram a região do tórax e os outros dois atingiram a cabeça. Eu, inclusive, conversei com a família e eles falaram que essas pessoas chegaram a pé e atiraram contra a vítima que estava sentada e também o irmão dela. Inclusive, eles não sabem nem como é que está o estado de saúde desse irmão, que ao perceber a chegada dos criminosos, correu fugindo e até o momento não retornou para a residência. Vou pedir para o Manuel ficar aqui mostrando a viatura da polícia militar à frente da casa para a gente poder conversar com a família. Eu vou conversar com o pai. Eu estava na porta de casa, quando chegou aqui, empurrou ali e mandou a minha filha, gravinha, que ela estava gravando, matou a minha filha. E o meu filho, meu filho já sumiu, então eu não sei onde ele está. Vocês ouviram aí o desespero desse pai que, infelizmente, acaba de perder uma filha. 16 anos e grávida. Nós já temos algumas outras informações, inclusive, coletadas aqui no local do crime. A primeira delas é de que o marido da Nataliana, ele foi assassinado há mais ou menos um mês, um mês e meio, no conjunto Rosane Collor, onde eles moravam ali próximo à região da Biqueira, que a gente sabe que é uma área bastante complexa em relação à criminalidade. Ele foi morto, executado com disparos de arma de fogo, exatamente pelo envolvimento com uma facção. Então, ele, após o crime, ela teria se mudado aqui para a casa dos pais, onde hoje essas pessoas chegaram e efetuaram esses disparos contra ela e o irmão. A gente destaca que, por muito pouco, não aconteceu uma chacina. Isso porque dentro dessa casa moram os pais da vítima, estava morando a vítima, o irmão, tem os netos todos dentro da residência. Mas quando os algozes chegaram, eles, inclusive, pouparam a vida do pai. A verdade é essa. Eles perguntaram se eram os dois, um ou outro, e um deles apontou, não, é apenas ela. Então, a partir daí, foram efetuados os disparos de espingarda calibre 12, que vitimaram fatalmente uma adolescente, praticamente, 16 anos, grávida. A delegacia de homicídios, que já se encontra aqui fazendo os primeiros levantamentos, já começa a trabalhar e já tem, pelo menos, um suspeito de ter cometido esse bárbaro crime que chocou aqui os moradores dessa região que fica no tabuleiro do Pinto, no município de Rio Largo.